Sei que tu fecha 10 a 10 comigo, mas o tal do compromisso, tu sabe, não vai rolar Sou cachorrão e tu não merece isso, já pensou por um vacilo, a nossa mensagem acabar Tá bem, pessoal, a freita chegou, agora a putaria vai começar de verdade Aumenta o volume aí, aumenta as caixas Então joga, 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 joga essa checa pra mim Senta, senta, senta que hoje essa piroca é tua Mas tá da melhor forma, vamos combinar assim Não vai fudendo, mas a amizade continua Então joga, 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 joga essa checa pra mim Senta, senta, senta que hoje essa piroca é tua Mas tá da melhor forma, vamos combinar assim Não vai fudendo, mas a amizade continua Você soca, 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 soca essa piroca em mim Aproveita que hoje minha buceta é tua Mas tá da melhor forma, então tá combinado assim Não vai fudendo, mas a amizade continua Então soca, 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 soca essa piroca em mim Aproveita que hoje minha buceta é tua Mas tá da melhor forma, então tá combinado assim Não vai fudendo, mas a amizade continua na base Sem se envolver, nós mata a vontade Nós tem mais do que intimidade Então vamos fudendo, só pra fortalecer a amizade na base Então joga, 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 joga essa checa pra mim Senta, senta, senta que hoje essa piroca é tua Mas tá da melhor forma, vamos combinar assim Não vai fudendo, mas a amizade continua Você soca, 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 soca essa piroca em mim Aproveita que hoje minha buceta é tua Mas tá da melhor forma, então tá combinado assim Não vai fudendo, mas a amizade continua Então joga, 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 joga essa te acolha pra mim Você soca, 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 soca essa piroca em mim Então joga 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 joga